Eu vim pra ficar com você. Alex, eu não sei se... O quê? Não, não se preocupe, o Chico é meu amigo. Vou embora, por favor. Não, ele não vai falar nada. Né, Chico? Minha mãe parou de responder minhas mensagens. Ela tá desconfiando de alguma coisa. E se você vier pra cá, vai chamar a atenção. Não vim te procurar. E aí a gente fode juntos. Como? Pelo menos você mandou real. Você falou o que você tava sentindo. É foda fazer isso. Eu também. Gosto de uma pessoa. Mas é complicado. Complicado por quê? São mundos totalmente diferentes e... Eu nem sei se ia rolar e... Eu não sei se ele tá sentindo a mesma coisa que eu tô sentindo. Chico, você é o cara mais legal que eu conheço, velho. Para, mano. Sério. É sério, velho. Olha ele que tem sorte. Vai. Então... Tchau, tchau.